Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer, Que alegria, meu Deus, Que alegria, meu Deus, Seu Deus, esse seu pecado, já que eu vencer,